Beleza pessoal, na última rede de aula, então nós terminamos o módulo, terminamos o módulo e ficamos então de começar a trabalhar em cima do controller e das telas. Então vamos voltar aqui no nosso projeto. Antes de qualquer coisa, eu vou copiar aqui o controlador do estado e fazer o mesmo processo lá que nós fizemos no módulo. Vou colar aqui na própria pasta control e aqui vou renomear o control estado por control cliente, ok, então control cliente está aqui, vou abrir o control cliente e aí nós vamos trabalhar em cima dessa controladora do cliente, então nós vamos agora fazer o seguinte, pegar os métodos e fazer aquele mesmo processo que nós fizemos no módulo, vou pegar e vou fazer algumas alterações lá e tal e fazer com que funcione, então o que a gente precisa aqui? A primeira coisa que nós precisamos é desses arquivos aí que já estão aí para a gente config helper, funções úteis, módulo estado, módulo, aqui no caso módulo estado, módulo o cliente , aí o restante aqui é para receber os dados, que na verdade nós vamos fazer então todo o processo de recepção dos dados, é mais coisa um pouquinho, então vamos ter que fazer isso, então id, o método está ok, aqui vai receber o id mesmo, aqui vai ser o filterSanitize aqui, vou fazer numberInch, ou seja, vai aceitar apenas números inteiros, beleza, agora o nome, o nome deixar desse jeito mesmo que está aqui, deixa eu ver se eu coloquei, eu deixei como lau, então está ok, está certinho, a ação aqui, vamos deixar por último, tanto faz aqui a ordem, mas vou deixar por último, e vamos fazer aqui, vou copiar o nome, cpf, filter, método, aqui o nome da variável, cpf, o strip, lau, aqui do mesmo jeito, a data de nascimento, vamos lá, então aqui, dnasc, vou colocar dnasc nessa variável, o nome dessa variável, o método aqui, o nome do campo lá, do, 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 o campo do, esse campo aqui é o campo, nós vamos colocar esse nome lá no, no nosso formulário, dnasc, dtnasc, então o filter também, vamos deixar o mesmo do, do anterior, vamos copiar aqui o próximo, que vai ser o f, é a unidade da federação, que é do estado do nosso lado, o f, vai receber aqui, estado, olha só, vou colocar o nome de estado aqui, lá no, no campo, depois nós vamos fazer isso lá, e, strip, lau mesmo, deixar assim, se eu quiser, pessoal, vou, eu vou definir aquele método lá, eu vou fazer aquela configuração, de, de quantos, é, quantos registros vão ser, vão ser mostrados, depois nós poderíamos fazer isso lá, na tela lá, tá, eu não vou perder tempo com isso, porque eu já não posso fazer isso, né, pra evitar tempo, perder tempo, tá, então, vamos, vamos fazer assim, vamos deixar esse negócio pra lá, eu ia fazer aquele processo de, de, de quantidade de registros voltados do banco e tal, mas, deixo isso aí pra vocês pesquisarem futuramente, o cliente que quiser fazer, então, ó, outra coisa que eu vou precisar, pessoal, é de buscar os estados, porque é pra pessoa escolher qual estado que é do cliente, então, eu vou criar uma variável chamada estados, olha só, eu vou dar um enterzinho, pra ficar separadinho, aqui, só pra vocês verem melhor isso aqui, então, ó, estados, essa variável, ela vai servir, então, pra popular um select, né, select, pra pessoa, pra mostrar pra pessoa o select lá, é, pra pessoa escolher qual estado ele vai querer, é, qual estado que ele vai querer selecionar pra aquele cliente, tá, essa função buscar estados, é, nós não criamos ela, nós vamos criar ela, né, vamos criar ela pra poder fazer essa busca dos estados, então, eu vou criar essa funçãozinha aqui dentro do módulo, do, do, do controller, é, dentro do controller, né, vamos criar essa função aí, na verdade, é, não, não há necessidade de criar essa função aqui, eu posso usar a função, eu posso usar a própria função, de, do, do módulo, eu poderia ter criado um módulo, né, no módulo, deixa eu pensar aqui, o que que eu vou fazer aqui, porque esse é um pouquinho complexo, não é complexo, mas, nós precisamos de, é, pensar numa forma de buscar os estados, pra poder mostrar, né, pra poder mostrar, os, os, os resultados, aqui, pra poder mostrar os, os estados, do, do nosso, pro nosso, pra pessoa que tá usando, né, a nossa aplicação, ok, ok, deixa eu pensar melhor, meu Deus, tá difícil pra pensar, pessoal, infelizmente, eu não tenho tempo de ficar editando, né, eu ajudei a cortar essa parte aqui, pra evitar, de, que houvesse aí, pra evitar, né, não sei, de tempo perdido, né, mas, vocês podem passar um pouquinho pra frente, qualquer coisa, é, eu tenho que pensar aqui, o que que nós vamos fazer, agora, eu tô aqui, um pouquinho perdido, aqui, não podia ficar perdido, nesse momento, né, mas, eu não sei, aqui, tô pensando aqui, o que que eu faço, pra, é, buscar esses estados, tá, pra buscar esses estados aqui, sem que eu vesse, da melhor, menor, menor impacto possível, né, buscar, na busca desses estados aí, tá, eu preciso pegar esses estados, eu vou usar, no control cliente, vou usar o model cliente, o model cliente, tá chamando, eu até coloquei, equare-once aqui, equare-once, em vez de equare-once, no control, né, não tem problema, pode ser, faz um ou outro, eu vou, tentar, pesquisar aqui, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar, o estado, por nome, ele vai retornar, todos os estados, pra mim, vou usar o do model estado, tá, por que, porque eu estou usando o model estado, olha só, porque, o model cliente, lá no model cliente, eu chamei o model estado, é, e aqui, eu vou, eu chamei o model cliente, então, o model cliente, já vai estar vinculado ao model estado, que por outra vez, vai fazer, então, a pesquisa do estado, por nome, ao invés de passar um nome, aqui, eu vou passar um nome vazio, que ele vai trazer todos os registros, pra mim, certo, então, pesquisou, armazenou aqui, vamos continuar, então, a nossa saga, aqui, pra poder alterar, o nosso model, o model, não, a nossa controladora, aqui, é, a nossa controladora, do cliente, né, então, a ação, tá aqui, eu chamo o método, ver a ação, né, a ação foi recebida aqui, os estados, então, foram, é, buscados, né, tinha deixado separadinho aqui, mas, tá meio, ficando meio grande, o código, então, vamos deixar assim, tanto faz, aqui, né, o espaço não interessa, então, geração, então, vamos chamar a função ver a ação, ele tá reclamando aqui, essa função tá muito grande, com 28 linhas, mas, é, vamos, por enquanto, vamos deixar desse jeito, então, vamos lá, só validar a campus, é, só validar a campus, esse estado aqui, vou dar um control-R aqui, control-R, ele vai pedir pra renomear, vamos renomear aquela função, então, validar a campus, cliente, pessoal, se estiver usando outra ferramenta, vai ter que, é, vai ter que, usar, o processo de alterar os nomes, certinhos lá, tá, vou desfazer isso aqui, e vou renomear na mão mesmo, pra, né, pra não haver confusão aí, né, pra o pessoal entender melhor, da campus, cliente, depois nós vamos ter que alterar isso lá embaixo, esse nome, tá, não, não podemos esquecer, validar a ação, né, então, se a ação for forma cadastro, mostrar forma cadastro, aqui, eu vou ter que alterar esse nome, não obrigatoriamente, porque não tem vínculo aqui, né, não tem vínculo, do, 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 do control cliente, que o control é estado, a controladora do estado, então, não necessariamente, eu preciso ter, mudar esse nome, eu vou deixar o mesmo nome, tá, vou deixar o mesmo nome, inclusive, os outros métodos, concluir, inserir também, mostrar a forma de pesquisa, realizar a pesquisa, o alterar, 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 o excluir, né, vamos deixar, os mesmos, os mesmos, nomes, aí, de, os mesmos nomes, de, de métodos, eu poderia, inclusive, eu poderia ter colocado, uma coisa lá no último, também, lá na outra controladora, eu poderia ter colocado isso também, vou colocar aqui, um default, o que é o default? É, se caso não for nenhuma, dessas opções, que chegar, eu vou mandar, voltar, para a página inicial, vou deixar isso aqui, por enquanto, isso aqui vai ser ajustes, no final, deixo isso aqui, como ajustes, no final, da nossa aplicação, beleza, então, até agora, nós recebemos os dados, e a função, ver a ação, que é aquela função, que recebe as requisições, e verifica qual a ação, foi solicitada, também está concluída, a gente continua, então, na próxima videoaula, alterando os demais métodos.